E aí rapaziada, beleza? Anderson na área, chegando com mais um vídeo aqui no canal de TGCard, dicas e manutenções Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, você sabe o momento certo de estar trocando um jogo de pastilha de freio de seu carro? Pra muita gente essa pergunta pode ser óbvia, mas tem muita gente galera que não sabe o momento certo de estar trocando um kit, um jogo de pastilha de freio Acaba passando muito do limite, desgastando todo o material da pastilha, detonando o disco de freio que não tinha necessidade de trocar e comprometendo totalmente o sistema de frenagem Nesse vídeo aqui eu vou passar algumas informações básicas pra você que é leigo com o carro, que é ter um pouco de entendimento Normalmente um jogo de pastilha de freio dura em média 30 mil km rodado, mas você pode estar monitorando, dando aquela olhadinha que vai te dar aquele start do momento certo pra fazer a troca Tem carro que é mais fácil de ver o jogo de pastilha, tá? Por causa que a roda favorece, por exemplo a minha aqui é mais espaçada, então eu consigo ver mais fácil Tem outros carros que é bem fechadinho o jogo de roda, você não consegue enxergar direito, então é necessário você remover a roda Bom, é o seguinte, eu liguei a lanterna aqui pra ficar mais fácil de visualizar, ó, dá uma olhadinha Aqui na pastilha você tem que ficar bem atento galera com esse material aqui, ó, esse material, essa partezinha mais grossinha aqui, ó Que faz o atrito aqui no disco de freio, se você deixar todo esse material desgastar, chegando a pegar aqui, ó, nessa borda de ferro aqui Que é a base da pastilha, essa base vai começar a destruir seu disco de freio, aí além de você ter que trocar a pastilha Você vai ter que trocar o disco junto, porque ele vai começar a dar umas ranhuras muito fundas, ondulações, bordas, tá? Então, é, fica atento, tá? Fica de olho aí no desgaste da pastilha, pra você não tá comprometendo os freios do seu carro E outra coisa muito importante galera, é o fluido de freio, ou fluido hidráulico, como chamam Esse fluido aqui, ó, que fica dentro desse copinho aqui Alguns são transparentes, assim que nem esse, outros são meio desverdeado, vermelhinho Mas todos eles responsáveis aí por gerar pressão nas pinças de freio, por fato dele ser fluido hidráulico Ele é um líquido que tem um prazo de validade em média de 3 anos Depois disso, ele começa a perder seu poder de eficiência, porque ele é um líquido higroscópico Um líquido que retém a umidade Então, depois de 3 anos, é bom você fazer a substituição dele aí Pra você tá sempre mantendo seu poder de eficiência na hora da frenagem, beleza? Falamos um pouquinho de disco e pastilha, fluido de freio Se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like que ajuda muito E eu te aguardo no próximo vídeo, valeu galera, um forte abraço, tchau, fui!